Uma agente penitenciária foi morta a tiros perto do presídio de Uberaba, no Triângulo. Ela ia para o trabalho quando foi atingida pelos disparos. Chocados com o crime, parentes e amigos da agente penitenciária não quiseram gravar entrevista. Vivian Cristina Medeiros, de 38 anos, foi morta a cerca de 200 metros da unidade prisional de Uberaba, onde trabalhava havia 9 anos. Ela seguia para a penitenciária de moto, quando foi atingida por 11 tiros de pistola. Quando nós chegamos ao local, ela já não apresentava sinais vitais. O corpo foi encontrado inicialmente por outros agentes penitenciários que se deslocavam para o serviço. Este não foi o primeiro ataque a um funcionário da penitenciária de Uberaba. No fim do ano passado, o diretor da unidade foi atacado quando chegava para trabalhar. Ele foi baleado, mas não se feriu porque estava usando um colete à prova de balas. A morte da agente já está sendo investigada pela Polícia Civil. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por vingança. Se o agente penitenciário está chegando ao trabalho, tudo indica, a primeira hipótese é essa. Vamos trabalhar com todas elas, mas a primeira é essa.